Quero dividir com meus colegas meu treino de abertura dos dedos. Show de bola, hein? Vamos ver um pouquinho do trecho dele. Olá, amigos. Tudo bem? Olá, professor Gustavo, nosso mestre. Olá, professor Dudu. Tudo bem? Eu vou estar fazendo aqui o exercício de abertura de dedos que o nosso mestre nos passou. Então, eu vou começar aqui na nona casa, né? E tentar fazer a abertura. Agora, na oitava casa. Sétima casa. Sexta casa. Bem legal, hein? Chegar até a sexta casa. Quinta casa. Vou tentar na quarta casa agora. Eita, que legal. Muito bom, muito bom. Está conseguindo ter uma boa abertura de dedos aí. Você que está assistindo esse vídeo, você entendeu esse exercício? Entendeu esse exercício? Já passou? Já fez alguma vez esse exercício? Então, eu já passei para os alunos do curso M50+, Mas, um exercício, assim, muito bom, que melhora muito a habilidade da mão esquerda. Da mão direita também, porque a gente sempre está sincronizando as duas. Mas esse é um exercício focado na abertura de dedos da mão esquerda. É muito interessante um exercício desse, que quando você consegue fazer ele com alguma frequência... Eu acho que o Antônio está ao vivo aqui, né? Se você faz esse exercício por alguns dias, a gente já sente uma melhora muito grande. Parece que tudo que a gente faz depois no violão fica mais fácil. Porque a gente, vamos dizer assim, extrapola a abertura de dedos. A maioria das coisas que a gente toca no violão não exige tanta abertura de dedos Quanto um exercício desse, que faz a gente abrir tantos dedos. Então, esse é um dos segredos para a gente poder evoluir no instrumento. É quando o nosso estudo de técnica consegue fazer alguns movimentos Até um pouco mais do que a gente usa na hora de tocar as músicas. Porque na hora que você vai tocar as músicas, fica até mais fácil fazer os acordes, fazer os movimentos. Então, isso é um dos segredos de estudos de técnica bons, que faz a gente ter mais habilidade no violão. Está ficando mais difícil. Terceira casa agora. Com certeza. Muito bom, viu, Antônio? Vamos ver se ele vai chegar até terceiro. Então, eu vou ter que fazer alguma mudança. Ó, mas eu vou falar uma coisa para a praia. Primeira casa. Tá bom. Agora, nem o anelário eu solto, mas... Não chega. Não chega. Não chega. É muita coisa. Então, é o que eu falo para os alunos, né? É como se fosse um yoga. Sabe, yoga? Ou um alongamento muito forte das mãos. Então, por isso que eu recomendo o aluno começar a fazer aqui, ó. Quando o violão tem essa abertura aqui, que o meu tem, fica tranquilo começar a fazer aqui na casa nove, né? Então, é um exercício bem importante, assim. Sabe, para a gente poder fazer, para poder abrir a nossa mão. Só que eu vou dar uma dica aqui para o Antônio e para todos vocês, tá? O ideal é a gente fazer esse exercício mantendo o polegar aqui atrás. Porque se eu tirar o polegar daqui de trás, ó, vai ficar mais fácil abrir os dedos, né? Mas o lance desse exercício é manter o polegar aqui atrás também. Quando a gente mantém o polegar aqui atrás, fica mais difícil o exercício, né? Então, por isso que esse é um exercício muito difícil da gente conseguir chegar aqui na primeira casa mantendo o polegar aqui atrás. Acho que nem dá, né? Então, assim, é um exercício que se a gente conseguir fazer na casa dez, começando na casa dez, na casa nove, oito, sete, seis, já está excelente. Você é um exercício. Você é um exercício. Você é um exercício. Você é um exercício que se a gente conseguir fazer na casa dez,